Baby Bus Clica aqui pra se inscrever Rapto venceu T-Rex venceu O que é isso? É um monstro enorme Bú, 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 bú Só um monstro grande Bú, 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 bú Só um monstro grande Sou um monstro muito grande Muito grande, muito grande Eu tô indo todo mundo assustar Bú, 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 bú Sou um monstro muito grande Bú, 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 bú Sou um monstro bú É do papai Sou um monstro muito grande Muito grande, muito grande Eu tô indo todo mundo assustar Bú, 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 bú Sou um monstro muito grande Bú, 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 bú Sou um monstro bú Jimmy, vamos espantar esse monstro grande Super-heróis nós somos sim Somos sim, somos sim Nós somos valentes Os monstros vão fugir Bú, 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 bú Somos valentes, somos valentes Bú, 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 bú Os monstros vão fugir Eu sou a Super-Mimi Vou te pegar Corre, 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 corre Bem depressa, bem depressa Corre, 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 corre Bem depressa agora Mas o que está acontecendo aqui, pessoal? Monstro grande, monstro grande Mamãe, nós pegamos um monstro grande Isso mesmo, esses dois pequenos super-heróis pegaram um monstro grande Inergencia Inergencia Ah, meu Deus, alguém me ajuda Meu Deus, socorro, socorro, quem me ajuda Por favor, me ajuda Team de heróis, vamos lá Bombeira, policial e doutora Vamos lá, time de heróis Um grande monstro está destruindo a cidade Time de heróis, precisam da sua ajuda Time de heróis, vamos lá Mangueira, escudo e kit de primeiros socorros Para o monstro derrotar Fogo, está pegando fogo aqui Eu sou uma bombeira em uma missão Mangueira, chua, chua, chua Chua, chua, chua Apaguei o incêndio Sou policial em uma missão Uma missão Pum, pum, pum Ei Pum, pum, pum Sou policial com grande escudo Grande escudo Pum, pum, pum Ei Pum, pum, pum Sou policial e eu vou lutar Pum, pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum Eu fiz e eu mostro Sou uma doutora E estão numa missão Primeiros socorros Lá, lá, lá Lá, lá, lá Pum, pum Pum, pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum, pum Pum Como você se sente hoje? Eu sou a doutora Mimi O alarme de emergência acabou de tocar E eu já cheguei para chegar Seus batimentos eu vou monitorar O alarme de emergência acabou de tocar E eu já cheguei para chegar Seus batimentos eu vou monitorar Como você vai ficar bem Você já vai melhorar Não aperte o botão do alarme só por diversão O alarme de emergência acabou de tocar E eu já cheguei para chegar Emergência vou tratar seu dodói Sua perna vou enfaixar Você vai melhorar O alarme tocou É uma emergência A doutora já vai chegar Você já vai melhorar Prontinho! Está tudo bem agora Fique tranquilo e descanse Eu estou tão cansada O que aconteceu? Meu braço está doendo muito Sou uma médica Uma pequena médica Relaxi Sou uma médica Uma pequena médica Relaxi De você eu vou cuidar Para o seu dodói, Sara Eu já melhorei Alguém se machucou Tenho que ir Hum 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 Ui Ambulância Vamos, vamos, vamos Olha só Os pneus Rodando, rodando Corre, corre Muito rápido Vamos Vamos Ele está ferido Nós vamos ajudar Você está bem? Ah, mas o que é minha perna? Por favor, me ajude Está quebrada Sou uma médica, uma pequena médica Não se mexa, sou uma médica Uma pequena médica Não se mexa, de você eu vou cuidar Para o seu dadó entrar Avenida Vem, rei! Ui, 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 ui,こう Ambulância, vamos, vamos, vamos Estamos chegando, vamos, vamos Você vai ficar bem, vamos, vamos, vamos Ele está ferido, nós vamos ajudar Vou colocar ciência na sua perna, não se preocupe Quero fazer xixi, 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 agorinha Quero fazer xixi, 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 tô apertado Meu sorte molhou, molhou, não sei o que eu bato Ah não, ah não, 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 eu me molhei Oh, time! Está tudo bem, filho Quando quiser fazer xixi, xixi, não espere mais Na hora vá, 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 vá para o troninho Um, dois, três, passo a passo, baixe as calças Vem devagar, sente, sente, sente no troninho Consegui, papai! Não se esqueça de lavar as mãos Quando quiser fazer caquinha, não espere mais Na hora vá, 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 vá para o troninho Um, dois, três, passo a passo, baixe as calças Vem devagar, sente, sente, sente no troninho Consegui! Limpe com papel higiênico Vem, vem, mamãe, vem! Lá para as mãos! Quando eu estiver apertado, vou parar o que faço Na hora vão, 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 vão para o troninho Sim, eu consigo, consigo fazer sozinho Porque eu já sou um rapaz, eu consigo Você foi ótimo! Azul, rosa, laranja Papai, olha! Lá, 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 lá Tomar um banho Vamos tomar banho Lá, 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 rei Banho, 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 banho Você já está pronto Não, 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 não quero banho não Não quero banho não Meu amor, onde está se escondendo? Cadê, cadê? Onde você está? Cadê, cadê, cadê? Onde você está? Meu amor, onde está se escondendo? Cadê, cadê, cadê? Onde você está? Cadê, cadê, cadê? Achei você! Vamos tomar um banho e mandar os germes pra bem longe! Não, não! Sal, 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 sal! Banho, 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 você já está pronto! Sal, 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 sal. Meu amor, onde está se escondendo? Cadê, cadê, cadê? Ah, onde você está? Cadê, cadê, cadê? Ah, onde você está? Meu amor, onde está se escondendo? Cadê, cadê, cadê? Ah, onde está você? Cadê, cadê, cadê? Ah, achei você! Vamos tomar um banho gostoso pra ficar bem limpinho! Não, não! La, 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 la Vou vamos tomar Eu amo tomar banho! Lá, lá, lá! Eu amo tomar banho! Lá, lá, lá! Me sinto bem! Prontinho! É! Eu vou brincar! Vai! Timmy, você está parecendo um monstrinho, maninho! Bom, eu sou um monstro grande! Olha, Timmy, agora você virou um monstro grande! Monstro grande! Monstro grande! Vamos brincar juntos! Então, vamos fazer a brincadeira do monstro de sombra, pessoal! Bu, 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 bu Eu sou um monstro grande Sou um monstro muito grande Muito grande, muito grande Eu tô indo todo mundo assustar Sou um monstro muito grande Sou um monstro burro Eu sou um monstro grande Vocês são monstros pequenos Sou um monstro muito grande Muito grande, muito grande Eu tô indo todo mundo assustar Sou um monstro muito grande Sou um monstro burro Aí vem o maior monstro de todos Corre, 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 corre Vamos todos fugir Corre, corre, corre O monstro vem aí Eu sou o Giste, será? Amarelo, amarelo Eu sou um giz de cera Vermelho, vermelho Desenhando flores Flores coloridas Tá faltando alguma coisa Verde, 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 verde Faltam folhas verdes É colorido, é colorido É um lindo jardim Bem cheio de cores Eu sou um giz de cera azul, 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 azul Eu sou um giz de cera Marro, marro Desenhando mar E um barco Ah, porque o barco não se mexe? Raja, raja, raja Desenhei uma vela rosa Vamos velejar Vamos velejar É um lindo barco Bem cheio de cores Eu sou um giz preto Eu pinto tudo de preto Ah, não! Não acredito! Ele é o giz de cera Preto, 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 preto Ele pintou tudo de preto O que vamos fazer? O jardim ficou preto O mar ficou preto Eu tive uma ideia Vamos lá! Vamos desenhar E colorir tudo de novo Vamos desenhar Vamos desenhar São fogos lindos Bem cheios de cores Uau! Uau! Eu não acredito! Ha, ha, ha É tudo tão lindo! Você quer ficar com a gente? Sério? Eu posso? É claro que sim! Oba! Vamos, vamos, vamos lá Somos doutores do oceano Vamos, vamos, vamos lá Ajudar os animais marinhos! Não, 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 não É uma gaivota É uma gaivota Ela está com problema Está em perigo Socorro! Doutores do oceano Venham rápido A gaivota precisa de ajuda Gaivota Já chegamos, não tenha medo Fique calma Fique calma, vamos ajudar Corta a garrafa Corta a garrafa Não, 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 não! É um leão marinho, é um leão marinho É um leão marinho Ele está com problema Está em perigo Doutores do oceano, venham rápido O Leão Marinho precisa de ajuda Leão Marinho, já chegamos, não tenha medo Fique calmo, vamos ajudar Corta esse plástico! Corta esse plástico! Bom? Não, 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 não É uma tartaruga, uma tartaruga Ela está com problema, está em perigo Doutores do oceano, venham rápido A tartaruga precisa de ajuda Tartaruga, já chegamos, não tenha medo Fique calma, vamos ajudar Tira essa cola plástica! Tira essa cola! Vamos, vamos, vamos lá Obrigado, meus dois do oceano! De nada!